Olá, olá, boa tarde. Vamos a mais uma autora aí para o concurso público da Prefeitura de Guarulhos, Vunesp. Barbosa. Essa Barbosa é muito conhecida em concurso público, ok, gente? A Barbosa cai tanto no concurso de PEI contra de PEB, cai nos dois, tá? Então, quem vai prestar as duas provas, ela cai nos dois, tá? Então, a Barbosa é a Maria Carmen Silveira e a Maria da Graça Souza Orn. As duas escrevem juntas o livro Projetos Pedagógicos na Educação Infantil. Então, essas duas autoras, elas vão abordar a importância de trabalhar com projetos na educação infantil, tá? Projeto, eles querem, tanto a Prefeitura de Guarulhos quanto os autores da bibliografia focam muito em trabalhar com projetos, não só na educação infantil, mas eles focam desde a educação infantil, ok? Vamos ver, então, o que é considerado projeto, qual o exemplo que elas dão, a importância, o que que as crianças ganham, né, em os professores trabalharem com projetos? Da onde vem essa ideia de trabalhar com projetos? Da onde as autoras pesquisaram e deu certo, que elas viram que deu certo trabalhar com projetos, ok? Então, vamos lá. Projeto é um plano de trabalho ordenado, particularizado para seguir uma ideia ou um propósito, ou seja, projeto tem que ter planejamento, tem que ter organização para montar um projeto, não é de qualquer jeito, não é só no verbal, né, tem que estar no papel também e depois a ação, ok? É um plano com características e possibilidades de concretização. Então, você faz um projeto, por exemplo, ai, eu vou fazer um projeto, não sei se vai dar certo, mas você tem que ter as características do projeto e possibilidade de ser concretizado. Claro que no meio do caminho você pode modificar o projeto, o planejamento do projeto, mas quando você cria um projeto, você tem que pensar nas possibilidades de dar certo àquele projeto. E o projeto tem que ser pensado para as crianças, junto com as crianças, a ideia. Então, assim, não é o projeto que é melhor para o professor, o que é melhor para o diretor, não. O que é melhor para o aluno, porque ele é o protagonista de tudo, ele é o sujeito de tudo, né? Então, conforme as autoras, o projeto tem que ser desenvolvido pensando nas crianças, mas que elas participem também da construção, da elaboração, dando ideias, né, para que você possa ver o que é melhor. Pode ser esboçado por diferentes representações, então você pode montar um projeto só com texto, ou com esquema, ou desenhando o projeto, né? É uma abertura para possibilidades amplas de encaminhamento e de resolução. Permitem criar, tanto individualmente quanto em grupo. Então, o projeto vai envolver todos os alunos. E você vai analisar o individual, o grupo, enfim, tá? Então, conforme as autoras, é muito importante trabalhar o projeto, tá? Aí elas comentam, né, para montar um projeto, é a definição do projeto problema, tá? Eu vou montar um projeto sobre violência no infantil? Depende. Ah, eu vou montar um projeto sobre literatura infantil? Tudo vai depender, né? A definição, o planejamento, a coleta, a organização, o registro dessas informações, avaliação, comunicação, se deu certo o projeto, se não deu certo o projeto. Muitos professores já trabalham, né, gente, com o projeto aí nas escolas, né? Hoje, tanto que o plano municipal de educação, a questão do magistério, aliás, do magistério, da carreira do magistério, é colocado também a questão de professores, desculpa, não é o plano nacional de educação, nem o plano municipal de educação. Na lei orgânica, lá no plano de Guarulhos, por exemplo, que fala do plano de carreira, eles colocam como desempenho, você tem a evolução por títulos e você tem a evolução por desempenho. Dos critérios de evolução por desempenho, é bom vocês saberem, quem está querendo entrar na prefeitura de Guarulhos, é bom vocês saberem, que naquela parte de desempenho do profissional, na avaliação, sem ser a de títulos, mas é de desempenho, tem uma parte lá que o desempenho também é visto por projetos que o professor desenvolve na escola, então é bom vocês ficarem espertos, quem não gosta de projeto, começar a pensar, tá? Porque projeto não é você largar a sua aula e pensar no projeto, é você envolver os seus conteúdos em projeto. Então, por exemplo, a Copa do Mundo, Olimpíada, sei lá, você vai dar português, você vai dar matemática, história, geografia, ciência, educação e física, porém com esse tema, né? Então, você vai trabalhar tudo, matemática, há o gráfico dos vencedores, os troféus, as medalhas, geografia, há os países que vão sediar a Copa, artes, há, vamos fazer o mascote da nossa escola, igual o mascote da educação física, os esportes que fazem parte, história das Olimpíadas, da Copa do Mundo, português, toda a gramática, toda a interpretação de texto, né? Envolvendo, enfim, pode-se trabalhar todo o seu conteúdo em projeto, ok? Vamos lá, continuando. Então, as autoras aí, Maria Carmen Silveira Barbosa e Maria da Graça Souza Orn, defendem a ideia de que a nossa inteligência vai sendo formada à medida que nos vemos frente a situações desafiadoras. Então, palavra-chave, gente, situações desafiadoras, tá? As crianças, lembrando, as crianças aprendem brincando, as crianças se desenvolvem brincando. Então, nós não podemos esquecer tudo lúdico, né? Por isso que existem essas situações desafiadoras. As crianças adoram desafio, ok? Portanto, uma educação precisa ser planejada lado a lado com os alunos. Vejam, lado a lado com os alunos. Eles participando da criação do projeto, da elaboração do projeto, das ideias, ok? No livro Projetos Pedagógicos na Educação Infantil, nesse livro delas, As autoras defendem a ideia de que a nossa inteligência vai sendo formada à medida que nos vemos frente a situações desafiadoras. Tá repetindo aí. Mas é de proposital também, tá? Pra vocês grifarem situações desafiadoras, ok? Elas levantam a bandeira de que os educadores devem trabalhar com projetos pedagógicos que sejam construídos com os alunos e não para os alunos. Vejam a diferença, gente. Os professores se unem para pensar no projeto para os alunos. Até é bom, mas conforme as autoras, o ideal não é para os alunos, é com os alunos. Perguntar pra eles o que eles gostariam. Pra montar junto com eles a ideia também, certo? Então, vejam, grifem, construídos com e não para, ok? A ideia delas é que as escolas sejam reformadas no sentido de não ter mais uma grade curricular fixa, cheia de debates, de prazos, que exclui quem não se adequa a ela. Então, a ideia delas, se for trabalhar o projeto, não precisa seguir uma grade curricular fixa, e sim flexível. Outra palavra-chave de concurso, flexível. Esse método prevê ambientes de produção de aprendizagem. Ou seja, a escola, trabalhar com projetos, vai fazer o quê? Vai tornar o ambiente produção de aprendizagem. Então, trabalhar com projetos na escola é fazer com que os ambientes produzam aprendizagem. que se adaptem conforme o projeto em andamento, que possibilitem as crianças a oportunidade de interagirem, palavra-chave interagir, interação, né? Com o espaço sem intervenção de um adulto. O modo como organizamos materiais imóveis e a forma como as crianças e adultos ocupam esse espaço e como interagem com eles são reveladores de uma concepção pedagógica. Então, veja o que as autoras colocam também. A importância do professor organizar o tempo e espaço escolar. A questão dos materiais, dos móveis que tem na sala de aula, o que eles podem manusear, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, principalmente quando for montar um projeto ou sem um projeto, mas tem que ser pensado, né? A sala está ideal para receber esses alunos, né? Os materiais estão acessíveis, enfim. Para as autoras, os projetos devem ser feitos de acordo com a necessidade da comunidade escolar envolvida e precisam ser alterados ao longo do percurso. Então, você montou, não é porque você montou o projeto, vocês montaram o projeto, que ele não pode ser modificado durante o processo. Ele pode a qualquer momento, ok? Lembrando que ele é flexível. E da onde essas autoras tiraram essa ideia? A ideia de projeto veio como exemplo, como modelo que elas citam, regemilha. Então, o que acontece? Lá, eu vou falar rapidamente aí para a gente não se aprofundar, porque tem outro autor que vai se aprofundar nesse assunto. Eu só vou dar uma pincelada aqui, porque daí quando a gente entrar naquele outro autor, aí eu conto a história inteira. Resumidamente, quando elas colocam como modelo de projeto pedagógico na educação infantil e colocam regemilha como modelo, regemilha ficou conhecida como o projeto pedagógico ideal. O que aconteceu lá? Primeiro, regemilha é uma vila, um vilarejo que fica no interior lá da Itália. Na Segunda Guerra Mundial, a cidade, o vilarejo acabou, devido à Segunda Guerra Mundial. Acabaram com casas, com escolas, com tudo. A própria população, juntamente com um pedagogo chamado Loris Malaguzzi, recriaram o vilarejo, construíram uma nova escola. Eles tinham acabado tudo. Então, a única saída para eles era a educação, fazer com que as crianças continuassem estudando. Então, o que eles fizeram? Venderam um tanque de guerra com o dinheiro, compraram o material para a construção de uma nova escola. Eu estou resumindo aí a história. Então, regemilha ficou, era o nome de um vilarejo, que depois ficou como o nome da escola também. Tudo bem? E o projeto foi desenvolvido pelo pedagogo Loris Malaguzzi. Ele que ajudou os pais em todo o projeto. Depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, mas só para vocês entenderem o início aqui. Então, as autoras deste livro, elas colocaram como modelo aí, para todos seguirem, o modelo regemilha. Por quê? Lá é feito junto com as crianças e não para as crianças. Ele provou, esse projeto provou, por que elas citaram? Provou funcionar e ser sustentável. Como se adapta conforme a cultura e necessidades específicas, ele seria uma ótima opção para uma mudança na educação. O sistema atual não está preparado para as novas gerações conforme elas. Por isso que o ideal seria trabalhar com projetos, para modificar as crianças, porque as crianças são protagonistas do seu próprio conhecimento. O professor, ele não é transmissor de conhecimento, ele é mediador, ele vai ajudar as crianças na construção do próprio conhecimento. Então, elas colocam que ainda são poucas as instituições que consideram mexer em sua estrutura. Então, para trabalhar com projeto, vai ter que mexer em muita coisa. Por isso que muitas escolas não gostam, mas que é necessário. Desta forma, se torna importante conseguir desenvolver um plano que atualize a educação para além de métodos de ensino padronizadores. Ou seja, deve ser flexível. Ok? Então, por isso que elas defendem aí trabalhar com projetos. Então, o pensamento das autoras é defender o trabalho com projetos. E o projeto que elas citam como ideal seria o de régimenha. Ok? Vamos a um simulado? Vamos lá. É tarefa dos educadores organizar o espaço e o tempo das escolas infantis, sempre levando em conta o objetivo de proporcionar o desenvolvimento das crianças. Maria Carmen Silveira Barbosa e Maria da Graça Souza Orne, ou seja, Barbosa e Orne, pesquisam a organização do espaço e do tempo na escola infantil e afirmam. Então, assim, qual é a importância no pensamento das autoras, ou do concurso em geral? A importância da organização do espaço e tempo na educação infantil. Tanto é que essa questão, gente, caiu na Prefeitura de São Paulo, no concurso da Prefeitura de São Paulo, como tema até de redação, organização de tempos e espaços. A organizar o cotidiano das crianças da educação infantil pressupõe pensar que o estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias é, antes de mais nada, o resultado da leitura que fazemos do nosso grupo de crianças, a partir principalmente dos seus interesses. B, que este conhecimento é fundamental na estruturação do ambiente escolar, já que considera o trabalho que a professora pretende desenvolver. C, que são necessários momentos únicos, organizados de acordo com as necessidades biológicas, psicológicas, sociais e históricas das crianças. D, o modo como organizamos materiais e móveis e a forma como crianças e adultos ocupam esses espaços e como interagem com ele, são reveladores de uma concepção pedagógica, ou em deveria-se considerar as necessidades relacionadas ao repouso, alimentação, higiene de cada criança, levando-se em conta sua faixa etária e suas características pessoais, assim como as expectativas da família em relação à escola. Então, veja, tem muita coisa que nós vamos considerar corretas, né, mas vocês não podem esquecer que não é o meu pensamento, não é o seu pensamento. E vocês vão ter que esquecer o que acontece na prática de vocês, ah, mas na minha sala acontece isso, na minha escola acontece aquilo. Para o concurso é a teoria, para o concurso não é a prática, para o concurso é a teoria. E o que o autor, qual é o pensamento do autor, não é o meu pensamento que acontece na minha escola, ok? Então, conforme o pensamento dessas autoras, o que elas falam quando elas falam sobre organizar o espaço e o tempo nas escolas infantis? A, B, C, D ou E? Vamos pensar. Vocês têm que eliminar palavras negativas e ficar com as positivas, o pensamento da autora. Então, às vezes vocês falam assim, ah, mas eu não sei o pensamento da autora. Não sabe o pensamento da autora? Vai por palavras-chaves positivas ou negativas. O que não pode ser, já vai descartando. Por exemplo, a letra E já não pode ser. Porque em nenhum momento as autoras falam da educação infantil, o tempo de dormir, repouso. Elas não falam do tempo da alimentação, da higiene. Elas não se... Apesar dessa parte ser importante, a questão da alimentação é importante para as crianças, a questão da higiene também é importante, mas tem que deixar claro que isso é importante, sim. Mas é sobre isso que as autoras falam no livro? Então, é isso que vocês têm que entender. Então, a letra E já estaria descartada. A letra C também... Porque, primeiro, momentos únicos. Não são únicos, né? Não existe só... E outro, ela não fala... Cadê? De acordo com os biológicos, os psicólogos sociais também estão certos, mas elas não focam, né? Então, esses momentos únicos já seria algo negativo, já estaria eliminada. Bom, enfim, eu não posso falar, senão eu fico dando resposta, né? A ideia é vocês pensarem um pouquinho, tá bom? Nessa ainda eu vou dar a alternativa correta, mas nas próximas eu vou ver como que a gente vai fazer. Aqui, no texto, né? Nos livros que nós estamos estudando, a gente já está vendo a resposta certa, porque eu coloquei uma ou duas questões de cada livro. Mas, quando nós formos treinar o simulado, aí não. Vocês é que vão verificar. Quando for simulado online, vocês é que vão verificar e eu mando o gabarito depois. Tudo bem? Agora, quando for ao vivo ou presencial, aí vai ser diferente, ok? A alternativa correta aqui é a letra D de dado, ok? O modo como organizamos materiais imóveis e a forma como crianças e adultos ocupam esse espaço, como interagem com eles, são reveladores de uma concepção pedagógica. É esse, quando se fala de organização de espaço e tempo, é esse o foco da autora. Mas a pergunta poderia estar falando diretamente sobre o projeto também. Aí, o modelo, aí vocês teriam que achar, regemilha, né? Por que é importante o projeto? Poderia ser uma pergunta relacionada diretamente, tudo bem? Mas o foco da autora é a importância de se trabalhar, projeto na educação infantil, além dessa importância, tanto no projeto como em aulas, qualquer aula, a organização do espaço e tempo, que também faz parte de projeto, tá bom? Finalizamos aí mais uma autora. Só um minutinho. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Já não tá indo. Ai, eu acho que daqui.